Com mais de 5 mil casos de dengue, Prudente vive uma situação preocupante. A gente tem falado sobre isso constantemente aqui na telinha. Hoje, a cidade iniciou a nebulização com uma pequena remessa de inseticida recebida do Estado. Rubens Nakato está de volta para explicar como é que está sendo realizada essa ação então, Nakato. Pois é, Jéssica, ação concentrada aqui nos bairros hoje entre Jardim Regina, Jardim Iguaçu, na zona norte de Presidente Prudente, intensificando essas ações, justamente onde houve a confirmação, constatação de casos onde a situação é mais crítica, concentrando justamente nesses pontos, porque a quantidade que veio realmente é muito pouca. Eu estou aqui com a Supervisora da Vigilância Epidemiológica, a Helene Bertacco, para falar um pouco mais desse trabalho sendo realizado, de fato, a conta gotas aqui na cidade, Helene, nesses pontos mais críticos. É isso, né? Boa tarde. Boa tarde. É isso que você disse mesmo. Nós estamos numa situação muito crítica. Não só o município, né? O Estado está vivendo uma verdadeira epidemia da dengue. Então, estamos com o estoque reduzido de inseticida. Então, nós temos que avaliar com muito critério qual a área que vai ser nebulizada, porque assim nós podemos abaixar essa infestação. Agora, Helene, nebulização, a última alternativa realmente, porque as outras falharam, né? Principalmente ali o controle do nascimento realmente do mosquito, né? Antes de fazer a nebulização, nós temos que preparar essa área. Então, é entrar na casa do morador, eliminar aquele recipiente que está ali dentro da sua casa, que não foi retirado, porque só assim, tirando esses recipientes, antes que nós podemos entrar com a nebulização, um outro fator agravante. Nós estamos com uma pendência muito alta. O morador não está deixando o agente adentrar na sua casa para realizar o seu trabalho. Então, morador, presta atenção. O inseticida, ele tem que ter uma ação momentânea. Você tem que bater no mosquito. É como se fosse um tiro no coração do mosquito, a costal. Mas antes disso, é aquilo que você falou. Vamos fazer a nossa lição de casa. Todos nós somos responsáveis por esse número de casa. Tanto o poder público, quanto a população. Então, é simples. É não deixar o mosquito nascer. Elayne, a gente vem falando desde o início do ano, né? Sobre um surto de dengue, depois que foram concluídos os índices de infestação do mosquito. A gente vive agora uma epidemia que já era iminente por conta desse crescente número de casos. Mais de 5.600 casos, 7 mortes confirmadas. Quer dizer, a relação realmente com a dengue aqui no município é crítica, é muito grave. A população precisa entender isso, porque a gente também vê as unidades de saúde lotadas, a prefeitura tentando tomar medidas alternativas. Enfim, situação gravíssima, realmente. É gravíssima. Então, se a população está nos ouvindo, tudo isso que você relatou, o que nós temos que fazer? Não tem receita. É eliminar os criadouros. A nossa infestação está alta, mas essa curva vai subir ainda. Nós temos abril pela frente, nós temos maio. Então, temos que fazer essa lição de casa. O inseticida está vindo, como você disse, a conta gotas. Nós estamos avaliando criteriosamente cada área, cada gota desse inseticida a ser utilizado, mas nós precisamos. Precisamos, morador, que você faça a sua parte enquanto cidadão. Só assim nós teremos um índice abaixo do preconizado pelo Ministério. Importantíssimo recado, então, da Elayne. Obrigado pela sua participação e esclarecimentos com a gente aqui no SBT Interior. Só confirmando, então, para o Dente, que tem agora, né? Última atualização que a Elayne acabou de me dar aqui, inclusive, mais de 5.600 casos da dengue e sete mortes confirmadas para a doença. A gente conversou com a Secretaria de Estado da Saúde sobre a questão do envio do veneno, do inseticida. Disse que a responsabilidade é do Ministério da Saúde. O Estado, então, fez a compra, a aquisição de 15 mil litros para distribuição entre as regiões administrativas. Aqui para o Oeste Paulista, segundo o governo estadual, foram enviados 500 litros. Mas aí você imagina, né? Dividindo 500 litros para mais de 50 municípios. Então, a quantidade que veio mesmo proporcionalmente a esses municípios é muito baixa e a gente ainda não teve o retorno do Ministério da Saúde. Jéssica. Rubens Nakato trazendo, então, a atualização do número de casos de dengue. Mais de 5 mil casos, sete mortes, né, Nakato? E eu só vou pedir um adendo para a fala da Elane, que é a supervisora, então, do setor da Vigilância Epidemiológica, porque ela disse uma questão muito importante. A gente tem pegado no pé da população para cada um fazer a sua parte, mas tem que abrir as portas da casa para os agentes conseguirem também fazer esse trabalho, tanto de vistoria quanto de orientação. Não adianta querer esconder o problema, sabe, tampar o sol com a peneira, como se diz. Deixa, mesmo que tenha ali, não é para ter, tá? O mosquitinho da dengue ali no potinho, no vasilhinho do cachorro. Mas se tem, aí sim que você precisa deixar esses agentes fazerem o todo trabalho, porque senão, depois a nebulização não vai adiantar, não vai ser suficiente para conseguir acabar com essa proliferação do mosquito. Obrigada, Nakato, mais uma vez. E aí E aí E aí